Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Mas secultou sonhos meus Meses depois Meses depois Meses depois uma carta Com flores para lhe oferecer Meus cabelos são grisalhos Do sereno das madrugadas Meus cabelos são grisalhos Meu violão velho não canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das madrugada Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Se inscreva no canal e deixe seu like Eu tive um amor Amor tão bonito Pra aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi amigo de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Com sabor de saudade Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Se inscreva no canal e deixe seu like Ao viver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez Nascer no peito Esta paixão E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Que vontade Louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar Sua boca Bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus Sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver E agora Não durmo Direito Pensando Em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Que vontade Que vontade Louca Que eu tenho De vê-la Comigo Calar Sua boca Bonita Com um beijo Meu Princesa Princesa A deusa Da minha Poesia Perlufra Da minha Alegria Nos meus Sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus Sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Se inscreva No canal E deixe seu like Amor perfeito Existia Entre nós dois Sem esperar Que depois Fosse tudo Se acabar Mas neste mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria Nossa Alegria Eu senti Naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala De cirurgia Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir No hospital Na sala De cirurgia Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir Amor perfeito Existia Entre nós dois Sem esperar Que depois Fosse tudo Se acabar Mas neste mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria Nossa alegria Eu senti Naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala De cirurgia Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir No hospital Na sala De cirurgia Pela vidra Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir A capela Estupiniquins